Na semana em que sabemos que as salas de cinema poderão começar a abrir a partir do dia 1 de junho, entramos numa grande sala escura e comum, onde é possível ver no grande ecrã as fragilidades dos trabalhadores do audiovisual. Pedimos a lanterna à Cláudia Verdejão, realizadora, a Sérgio Graciano, realizador, a Hélder Faria, realizador também, a Luís Sérgio, assistente de realização, a Anette Tujicin, a diretora do filme IN, a Luís Mendonça, cofundador da Pala do Bolsos, a Carlos Viana, coordenador do M-Doc e ao Alvalade Cineclube. É um tempo de espera e intermitência para grande parte dos trabalhadores do setor cultural. No cinema, alguns têm impossibilidade de o suportar de forma menos desafogada, aproveitando para desenvolver o trabalho possível longe das câmaras, enquanto outros não têm condição para tal e aguardam apoios que todos consideram escassos, consequência da já histórica desvalorização do setor. Paralelamente a este vazio, as plataformas de streaming atingiram números de subscritores nunca antes pensados. O ICA uniu-se ao Netflix, lançando um concurso de apoio a argumentistas, e sobre este casamento as opiniões divergem. Reunimos tudo o que foi feito e questionamos se esta poderá ser, afinal, uma fase de mudança de paradigma no cinema. Convidamos-te a pensar neste jogo de luz e de sombras, lendo a reportagem na íntegra, em gerador.eu. Transcrição e Legendas Pedro Negri